Mais uma partida entre... Dessa voz do Vinicius... Dessa voz do Vinicius... Dessa voz do Vinicius... Dessa voz do Vinicius... Bardo Neto... Da 406 região da Zemba... Assim vem mais de lá da região... Curta e compareça no nosso canal... Se não quiser, claro... Curta e compareça... Curta e compareça no nosso canal... Curta e compareça no nosso canal... Agora é jogo de gente grande... Tem nariz aqui na mentira... Vamos ver o que vai lá... O meu nariz é mais de todo... Agora eu quero ver o que vai lá... Tem coisa que eu vou falar sobre esse jogo... Eu tenho quase certeza que ele foi ali... Bola fechada... O senhor Gerra tomou uma gelada... Ele tá meio gelado... Pra matar... Jogo parado no Maracanã... É... 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 Vivo! Vivo! Além... Vivo! 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 um jogador de torcida de família, no geral do jogo, o jogador de família, o jogador de um jogador de um jogador de um jogador de um jogador que ele não está caindo e não ficar um simples sentido, exatamente quando esses jogadores individuais, individualmente conseguem ter um bom redimento. É isso, pô, sai de um jantão hoje não. Ele vai jogar, ele vai ficar esperando. Ele vai jogar, ele vai jogar, ele vai jogar, ele vai jogar. Ele vai jogar, ele vai jogar. Ele vai jogar. Ele vai jogar. Ah, tem ele de virar. Jogar é o jovem do seu Flamengo. Aquele mas trabalha no meu mundo. Agora eu vejo o novo cigarro da boca de amanhã. Fabio, beleza. O Tinho aparece para o jogo. Em tocar da Vraça, Befei, Ritinho, faz o tiro. Fica de frente para a marcação, pedalou, vai. Jorninho, é a vez do Vasco É o Cranal de Núquio do Recanto Aqui direto do Bar do Neve Vasco do Brasil, Cranal É o Cranal de Núquio do Recanto É o Cranal de Núquio do Recanto É o Cranal de Núquio do Recanto Aqui direto do Bar do Neve A cerveja vai gerar o Recanto da Zema Quatro vezes teve o Recanto da Zema Mentira, para mim foi bom Ah, para mim foi bom Para mim foi bom Por que não jogar assim desde o primeiro minuto Sobre ponta de vista do Vasco A melhor no segundo tempo É, Guga A gente tem que tomar A gente tem que tomar A gente sempre, eu, prevo, muito O seu zero vem da chipota ali do bicho Tá bom, viu Vem cá, boca aberta Vem cá, boca aberta Vem cá, rapazes daqui Abriu O melhor narrador que nós temos aqui Vamos ver O que que está fazendo na cama Está com medo da cama? Não é feio desse jeito Está com medo da cama Não é feio desse jeito É que ele faz Meu Deus do céu, que jogadorzinho! Meu Deus do céu, que eu já repeti que foi de socorro mais safado! Arrumou meu jogo! Arrumou meu jogo, hein! Vamos ver, tem 32 bolas em Parma mesmo, vamos ver o que vai fazer! O pai dele está assistindo aqui, vamos ver! Olha, ele atumiza e corre, meu Deus! O menino está dormindo aí! Pelo amor de Deus, imagina o homem do céu! O Flamengo seca na segunda posição, agora dois poucos atrás! O Jogotinho está na posição direta! Que gola! Ao vivo! Ao vivo aqui no Bairro Neto, hein! No Bairro Neto, eu vou dizer que vai no Bairro Neto! Não vai no Bairro Neto! Não vai no Bairro Neto! Trazendo o Bairro Neto! Hahahaha! Esses cabezinhos! Mas a gente não vai dar uma parada! Aquele é o Bairro Neto! Ao vivo! O nosso é o Bairro Neto! Bairro Neto! Tua crença que fez o Rai Fantasema! Para saber a Bairro Neto! Iasset!! Aço de uma bola! Aço de uma bola, hein! E! Aos os amigos são só. Os他们 não fizeram! Não fizeram Feedback. Conte a Bairro Neto, Lista! E atuou! E o Vasco vai para 17 jogos, desde que o Vasco não bate o Flamengo, que segue na segunda colocação, agora encontrando a distância do Internacional da Câmara. O Vasco segue igual, fazendo o rebaixamento, brigando ponto a ponto com o esporte, com o Fortaleza, com o Bahia. E suas concorrências diretas ali na parte de baixo, pela primeira divisão, o primeiro jogo, o segundo tempo, é o que fica a oportunidade de uma opinião do Fortaleza. O Fortaleza é preocupado, só que ele arranca a porta aqui. Vitória importantíssima. Sim, Vitória, vamos ver, vamos ver, vamos ver que Vinícius vai fazer. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala. Fizemos um jogo extremamente 100%. e a pra esses números ai é, 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 tem coragem tem coragem, tem mais nada da garota na PF muito feliz ter o alfinido dado pelo PCCB e mais feliz ainda porque quando você der um gol tem sempre... tem sempre que... tem sempre que... um dia, com Deus para nos acompanhar poderia chegar dessa marca pra uns foi desse pouco, mas pra mim foi do pouco que eu comecei e vai ser do pouco que eu vou... é... subir cada dia mais vai dar chipoca no piado não vai dar chipoca agora nos últimos 6 jogos agora temos uma derrota isso, acaba com a raça dele na parte e aí vai aí mas tá bom tá bom vai dar chipoca e a gente entrou no trem e... isso era o que a gente queria quando a gente entrasse no trilho a gente conseguia... é... desempenhar o nosso futebol e fazer tudo aquilo que a gente sempre soube com a gente com certeza nós vamos passar um palco para poder muito obrigado o Bruno Henrique e o Flamengo vai ter assim a boa sequência do clube sem perder 17 jogos agora sem perder 8 vitórias do Flamengo e logo vai perto não o Gerson o Gerson o Gerson tinha deixado aqui, Vilani ele ficou acertado ei, dá um passo reto no meio no meio no meio é no meio no meio E aí, Vinícius, vai fazer o que você vai dar ou você vai jogar? Vai dar. E vale a chance para ele, Vinícius? Vale a chance para ele matar o jogo, Vinícius? A gente atualiza a final. O Flamengo vai a 64, o Atlético fica mais estacionado com a derrota na rodada para o Goiás, 1x0. O São Paulo é 4 colocados, já vai sendo ameaçado pelo Fluminense por vaga direta à próxima Libertadores. Fluminense vai ocupando vaga de 4,5 na competição continental. Fluminense vai jogar, não é o melhor que ele vai fazer. Ah, rapaz. Você tem a tinta agora, última vaga, por exemplo. A gente manda ele descolar o ar, Vinícius, permanecer. Manda ele descolar o seu ar, Vinícius, Vinícius. Esse gestão... O narrador não vai trazer mais ninguém. O narrador é o narrador, hein? Onde o meu narrador é o bolas? Com 48 pontos. Lá na parte de baixo. Virando a segunda metade da tabela de gratificação. Esporte, Coriás, Coritiba e Volta Fogo. Amanhã, hoje na noite. E a outra, óbvio, 75 mil graus e 8 mil são perdidos. Com 48 com o VD. Sérgio. Sérgio. Ainda é pego. Com o VD. Prova-lhe por volta, com o VD. Tem portato do Japão, na Coreia do Sul. Proficial, né? Vai ter canal no YouTube. Vai ter canal no YouTube com Facebook. Não sei o que vai ver. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ela foi bem ligado, rapaz. Ela foi bem ligada, só para o cavalo, onde vai? Olha aí, velho, não vai ter mais de novo, velho. Chegou ele, velho. Espera, velho. Aberta! Esse é o homem! Agora! Agora! Tá bom, tá bom, hein? Ficou 2x2 mesmo? Agora! Vai ver se mata, viu? Vai dar... Eita! Não é força! É jeito! É jeito! Vai definido, hein? Não morreu, vai definir! Vamos ver, Lu! Vem aqui, vem aqui, Robins! 50 graus, né? 50 ou 80 da bola! Muito pesquisito! Desde a chegada do Flamengo! É, Flamengo! Pode ágil! Pode ágil, viu? Quase que chegou a ele de saída, viu? Quase que chegou a ele de saída, viu? Quase que chegou a ele de saída, viu? Ah, esse já era os homens! Errou! Tem bico, viu? É, ainda na passagem do Abel! E um momento em que o Flamengo não jogava tão bem, mas... Vê, seu Zé! E a seleção, seu Zé! Eu não! Eu jogo! Vê, seu Zé! E a seleção, seu Zé! E a seleção, vai lá, o outro, seu Zé! Os homens... E a seleção, vai lá, o outro! A seleção, vai lá, o outro... E a seleção, vai lá, o outro! Que ele vai lá! Para o Nego! 4, 6 e 6... 8 e 10 vezes! Nos dá um tempo! Na frente, tem que ver a falta de vida! Mas, tem que ver a falta de vida, né? Não, vai lá! Calma, Nego! Mas, vai! É, esse lado de campo! Vai! Você tem um momento que o potencial de finalização, ainda mais... Eita, uma pessoa que está errada. Mas você acha que errada essa bola? Isso é sujeira. É super, que é dia de jogo, é? Olha lá, vai pegar um momento. 14 minutos aqui, mano. 14 minutos.